A Honra e a Glória A Força e o Poder Ao Rei Eterno, Imortal Invisível, Mas Real A Ele Ministramos o Louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Aleluia! Consagramos todo o nosso ser a Ti Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em Espírito Ou em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos Reis e Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos Reis e Senhor Te entregamos Nosso viver Pra Te adorar Ó Rei dos Reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci Ó Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Nos átrios do Senhor Meu prazer é Te ver Na casa de Deus Onde flui o amor Qual formoso és Rei do Universo Tua Glória enche a Terra E enche o Céu Tua Glória enche a Terra Tua Glória enche o Céu Tua Glória enche a minha vida Tua Glória enche a minha vida Tua Glória enche a minha vida E maravilhoso é estar na Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Suas vestes Maravilhoso é poder te contemplar Maravilhoso é te contemplar Senhor Maravilhoso é te contemplar Senhor Maravilhoso é te contemplar Senhor Jesus Já não quero ser igual Maravilhoso é te contemplar Senhor Jesus Maravilhoso é te contemplar Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Orkara Ouça 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 Obrigado.